É momento de falar com Deus. Começa agora. O programa show em audiência. Edificando vidas. Devocional do dia, web rádio, conexão local. Deus é show. Devocional de hoje, o choro mais autêntico. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Normalmente não gostamos de chorar, exceto quando queremos curtir aqueles momentos em que estamos na pior. No geral, olhamos para o pranto e ele está ligado a uma dor ou desespero. Experiências que não gostamos de vivenciar. Uma das coisas que me pressiona é Apocalipse 5. É a profunda autenticidade do choro do apóstolo João. E eu gostaria de convidá-lo igualmente chorar por este mundo. Pela história, por sabermos de algo que o mundo precisa, mas rejeita. Chorar por amor ao próximo. Ao olharmos para o estado das coisas, para certas legislações criadas em alguns países que incentivam o mal, abolindo restrições a relações amorosas entre parentes próximos, por exemplo. João chorou quando o livro que representa o registro da história humana não encontrava alguém digno de abrir. Porém, Deus continuava no trono e foi dito ao apóstolo que o leão da tribo de Judá não apenas tinha um livro em mãos, mas era o único merecedor de romper os selos que o lacravam. Chore para ser consolado ao saber que existe alguém digno de abrir o livro e destravar a história. Chore com a esperança de que um dia todo joelho se dobrará e toda língua declarará lealdade a Deus. De que a justiça e a verdade um dia serão estabelecidas com fundamentos inabaláveis. Senhor, meu coração dói em ver a situação do mundo, mas em ti tenho esperança da redenção da história. Amém. Mensagem de Deus. Deus vai falar ao seu coração. Você está ouvindo o programa Edificando Vidas. E esse foi mais um Devocional Diário aqui na Web Rádio Conexão Local. Deus é show.